E eu hei de ir, hei de ir, eu hei de ir andando Tu has de ficar, tu has de ficar em casa chorando Castelo de veja, subindo lá vais Tu metes inveja, castelo de veja, as águias reais E as águias reais, tu metes inveja Subindo lá vais, já não sobes mais Castelo de veja, minha terra é veja Não posso negar Todos me conhecem, todos me conhecem Pelo meu cantar Castelo de veja, subindo lá vais Tu metes inveja, castelo de veja, as águias reais E as águias reais, tu metes inveja Tu metes inveja, subindo lá vais Já não sobes mais, castelo de veja Castelo de veja Subindo lá vais, já não sobes mais Castelo de veja VASCertelo de veja Inscreva-se Obrigado.